Passo a passo para mostrar como retirar uma quantia que foi guardada no seu aplicativo da Nubank. Isso mesmo, eu vou te mostrar como retirar aquela quantia que você guardou no seu app, tá bom? Mas antes, rapidinho, deixa aquele like, inscreva-se no nosso canal, tudo isso é muito importante para nós, Atalias. Roda a vinheta e vambora! A função Guardar Dinheiro do Nubank permite separar um determinado valor da conta corrente para render a parte. É possível resgatar a quantia de forma imediata a qualquer momento pelo aplicativo para Android e iPhone. O serviço é diferente do resgate planejado, que define uma data futura em até dois anos para sacar o dinheiro e apresenta um rendimento maior. Nesse caso, não é possível resgatar o dinheiro guardado antes da data, vou te explicar no final do vídeo. Então é importante se atentar ao prazo na hora de realizar o investimento. No tutorial abaixo, a Atualizo mostra como resgatar o dinheiro guardado no Nubank. Passo a passo serve para quem usou tanto a função Guardar Dinheiro quanto a Resgate Planejado. Como resgatar o dinheiro guardado no Nubank? Abre o aplicativo do Nubank e toque sobre Conta. Em seguida, abaixo Saldo Disponível. Toque sobre Dinheiro Guardado. Tá vendo ali, Saldo Disponível? Embaixo não tem Dinheiro Guardado? E um cofrezinho? Clica bem ali, tá bom? Já deu? Vou passar agora a tela, tá bom pessoal? Para a gente prosseguir o vídeo então. Na sequência, toque sobre a opção Disponível a qualquer momento. E depois toque em Resgatar no canto inferior esquerdo da tela. Agora, indique o valor que gostaria de recuperar da sua conta e selecione Resgatar. Em poucos segundos, o dinheiro resgatado vai estar disponível novamente na sua conta. E o saldo continua guardado, que ficou. Viu só como é bem fácil e bem interessante este serviço que a Nubank oferece para os seus clientes? Assim, você consegue monetizar um pouco do seu dinheiro parado na sua conta. Bom, agora eu vou te explicar outra coisinha muito importante para a gente não deixar. Se eu precisar, resgatar o dinheiro no resgate planejado. Por enquanto não é possível resgatar o dinheiro antes da data escolhida pelo próprio aplicativo. Por isso, se planejar financeiramente antes de guardar é essencial. E caso não tenha como saber se precisará ou não do valor guardado em algum momento, recomendamos que você escolha a opção Guardar Dinheiro, onde seu dinheiro fica disponível a qualquer momento. Caso tenha alguma situação de emergência, por favor, contate os atendimentos da Nubank. Então, se você não aplicou o dinheiro na opção Guardar Dinheiro, você vai ter que resgatar apenas na data certa. E quanto rende R$ 1.000 no Nubank por mês? Dividido por 12 meses, ou seja, um ano, o seu rendimento mensal seria de mais ou menos 0,8875% na Nuconta. Desse modo, se você aplicar R$ 1.000, o rendimento desse valor será de R$ 8,87 ao mês, pessoal. Que a Nubank vai te pagar. Então é isso. Eu espero ter te ajudado com mais esse vídeo da Atualizo. Agora te mostrando como resgatar aquele dinheiro guardado. E se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Tudo isso é muito importante para o nosso atualizo, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! E até a próxima.